Fala moçada, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos de Banca FGV comigo na tela. Vamos que vamos! Nesse segmento do texto, a forma verbal sublinhada que apresenta erro em relação à concordância é... Então vamos achar aí, vamos encontrar aí algum erro. Olha lá! Sua vantagem é tanta que a Prefeitura da Cidade do México lançou um programa de conservação hídrica, um programa que substituiu 350 mil vasos por modelos mais econômicos. As substituições reduziram de tal forma o consumo que seria possível abastecer. Abastecer seria possível 250 mil pessoas a mais, abastecer tantas pessoas assim. O verbo abastecer é transitivo direto. Então 250 mil pessoas, objeto direto. Não tem problema nenhum, o verbo fica no infinitivo, em pessoal aqui, não se flexiona. No entanto, muitas casas têm descargas. Casas no plural, sujeito de tem, por isso a gente tem um acento circunflexo aí, né? Muitas casas no Brasil têm descargas embutidas na parede, que costumam ter um altíssimo nível de consumo. Olha só, o que é pronome relativo? Ele tem que retomar descargas embutidas na parede. Essas descargas costumam ter um altíssimo nível de consumo. Então o erro está no verbo costumar. Deveria ser costumão. Por isso a alternativa é, é a que a gente marca. Tranquilinho? Bom, meus amigos, deu pra gente observar aí como a banca cobra, beleza? Um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Vamos lá.